E eu mencionei nos últimos vídeos que eu aumentei bastante o meu consumo de proteína diária. A minha meta é por volta de 2 gramas de proteína para o peso corporal. E muitos de vocês têm me perguntado por que, de onde veio essa necessidade ou essa vontade de consumir mais proteína. Então hoje eu vou tentar te responder essa pergunta. Recentemente eu li um livro chamado Outlive, The Science and Art of Longevity. Eu acho que ele tem traduzido para o português. E na minha opinião é um dos melhores livros publicados até o momento na área de saúde em geral e de longevidade. E longevidade aqui não é necessariamente você viver mais. O foco não é só você chegar a 100 anos de idade. Mas é principalmente você aumentar os seus anos não doentes. Você não ficar doente muito cedo ou, sei lá, viver 100 anos, mas 30 anos doente. O que eu gostei do livro, estou lendo ali de novo pela terceira vez, gente, porque eu gostei muito mesmo, é o rigor científico que o Peter tem. Tudo que ele escreve, ele discute, geralmente tem um embasamento científico muito, muito sólido. E uma das coisas que o Peter enfatiza no livro, dentro de tantas outras, é claro que o livro não é só sobre proteína, é proteína. E ele recomenda 2 gramas de proteína por peso corporal e média. Então, por exemplo, se você tem 60 quilos ou o seu peso ideal é 60 quilos, você deveria consumir em média 120 gramas de proteína por dia. E aí, é claro, depois que eu vi a opinião dele, que eu li o livro dele, eu resolvi pesquisar um pouquinho mais, eu vi opiniões de outros expertos, resolvi mudar a minha alimentação. Não estou aqui fazendo recomendação para ninguém, eu não sou nutricionista, não sou médica. Tudo que eu vou falar aqui é baseado em coisas que eu li, que eu aprendi. E eu acho que é bem importante cada um fazer a sua própria pesquisa e fazer mudanças de acordo com a necessidade, possibilidade ou ambição de cada um. Talvez a sua necessidade, a sua ambição é totalmente diferente da minha. E começando aqui pelo básico, acho que todo mundo já sabe, a maior parte você já sabe, né? A proteína é um macronutriente super importante ou mais importante para quem quer mudar a composição corporal. Para quem quer, por exemplo, como no meu caso, perder gordura sem necessariamente perder muita massa muscular ou aumentar a massa muscular. E quanto mais músculo você tem, mais energia o seu corpo gasta, mais calorias, né? Ele queima, o que ajuda a manter um peso saudável, porque você pode ocasionalmente comer um pouquinho mais e não vai engordar tão facilmente. Por isso que muitas vezes só perder peso, aquele peso que você vê na balança, não necessariamente é saudável, porque você pode estar perdendo só água ou perdendo muito músculo, que não é legal. Também o músculo, ele ajuda a capturar glicose do sangue, o que é muito importante para evitar várias doenças metabólicas, resistência à insulina, diabetes, que é um capítulo até que o Peter tem lá no livro que ele fala sobre câncer e a relação dessas doenças metabólicas com câncer, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu achei super interessante. E o consumo de proteína, obviamente, é muito importante. Inclusive, tem estudos que demonstraram que pessoas que perderam peso e continuaram consumindo mais proteína, conseguiram manter a perda de peso no longo prazo. E uma das explicações para essa facilidade, essa maior facilidade de manter o peso com uma dieta com consumo maior de proteína é que a proteína está associada com saciedade. Então, quanto mais proteína a gente consome, ou se a gente consome uma quantidade ideal de proteína, a gente não sente fome tão facilmente. A proteína diminui o nível de um hormônio muito importante, que é o hormônio grelina, que é chamado o hormônio da fome. Então, quanto mais proteína, mais saciedade, menos grelina, menos fome. Agora, proteína e longevidade. Qual que é a relação? E aqui foi onde eu mais aprendi, tipo assim, eu aprendi muita coisa que eu tinha zero ideia. E uma das primeiras coisas que me chocou, gente, e chocou mesmo porque eu não sabia, é como a gente perde massa muscular à medida que a gente vai envelhecendo. É um processo chamado sarcopínea. Eu já havia ouvido falar em algum outro momento, mas nunca havia pesquisado sobre o assunto, e eu fiquei apavorada com a rapidez com que isso acontece. E acontece, começa bem cedo, tipo, eu estou com 42 anos e provavelmente eu estou perdendo massa muscular. E o pico dessa perda de massa muscular, geralmente acontece entre os 65 e 80 anos, mas já começa bem cedo. E eu encontrei uns dados que eu achei super interessante, que, por exemplo, depois dos 50 anos de idade, a gente perde, em média, 1% da massa muscular por ano. Mas essa taxa de perda aumenta bastante à medida que a gente vai envelhecendo. E até os 80 anos de idade, a gente perde, em média, de 30 a 50% da massa muscular. É muita perda de massa. E esse é um aspecto que o Peter enfatiza muito no livro, essa questão da fragilidade, como a gente vai ficando mais frágil, né, à medida que a gente vai envelhecendo. E isso significa também que a gente vai ter menos capacidade de se movimentar. A gente vai ficar muito mais propenso a ter acidentes, quedas. Inclusive, olha, a gente presta atenção nesse dado, e eu... Não, não pode ser verdade, mas é verdade. Que mulheres com mais de 50 anos de idade, que sofrem fratura da bacia, tem 5 vezes mais chance de morrer entre o primeiro ano dessa fratura. E 1 em cada 3 adultos com mais de 60 anos de idade morrem, vem a falecer dentro de um ano de ter essa fratura. Então, pra vocês verem como é importante diminuir essa fragilidade, né, a gente manter a massa muscular pra que a gente não sofra acidentes tão facilmente. E é claro que o consumo de proteína não vai evitar que essa perda de massa muscular aconteça, mas vai ajudar a diminuir a taxa do que ela aconteça, né. Então, a gente não vai perder tanta massa muscular se a gente conseguir ou se a gente ingerir uma quantidade de proteína, como recomendado ali no livro 2 gramas de proteína por peso corporal. É claro que não adianta só o consumo de proteína, também é importante fazer atividade física e ter uma alimentação boa em geral. E nesse estudo aqui também foi mostrado, né, que, por exemplo, idosos que consumiram mais proteína, né, tem um grupo que consumiu mais proteína diária, conseguiu manter mais a funcionalidade, ou seja, conseguiu fazer mais atividades simples do dia a dia, como subir escada, carregar compras, caminhar, coisas em geral, né, que quando você vai envelhecendo fica difícil fazer. Então, o consumo de proteína teve um impacto muito grande na vida, né, na funcionalidade na vida, né, em geral, dessas pessoas. E mais uma coisa importantíssima que eu também não sabia é a importância da proteína para fortificar o sistema imunológico, ou seja, um consumo inadequado de proteína está associado ao sistema imunológico mais fraco. E também um consumo adequado, alto de proteína, ajuda na recuperação, por exemplo, se você faz uma cirurgia, ajuda você a se recuperar mais rápido e diminui o tempo de recuperação. E quando eu li essa parte aqui, eu achei muito interessante, porque quando eu estava fazendo essa pesquisa, na mesma semana, o meu pai havia feito uma cirurgia na perna, ele teve que colocar uma prótese, e o médico que está tratando ele é um médico bem jovem e está sempre em conferências, então acho que ele é um médico que está bem atualizado com a literatura atual. E uma das coisas que ele recomendou ao meu pai foi consumir bastante proteína, no caso, bastante... Ele não falou a palavra proteína necessariamente, ele falou, mas consumida são de carne, ovos, leite, né? Coisas que têm bastante proteína. E aí eu pensei, talvez ele leu esses estudos, ou leu o livro do Peter. Então, isso quer dizer, né? Que um consumo adequado de proteína pode sim ter um impacto em termos de ter uma recuperação mais rápida de lesões, cirurgias, acidentes em geral. Então, foi mais ou menos isso, gente, que informou a minha decisão de consumir mais proteína. Como eu disse, eu estou num processo, numa busca de perder gordura corporal, de aumentar a minha massa muscular, e ao mesmo tempo tentar ao máximo optimizar a minha saúde em geral para que eu envelheça de maneira mais saudável, não fique tão... Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, se alguém quiser ler ele, super recomendo. E se você quer ver, é claro, como é a minha alimentação no dia a dia, eu publico mais ou menos duas vezes por semana vídeos mostrando no meu dia a dia, a minha alimentação. Então, não esquece de se inscrever também, porque daí você não perde a notificação dos meus vídeos. E beijos, e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho